Mulheres marcadas pela violência doméstica. Pessoas que têm um único objetivo, viver livre de agressões e ameaças de ex-companheiros, mas que infelizmente se veem presas ao passado. Em Morrinhos, a 130 quilômetros de Goiânia, um homem foi preso suspeito de ameaçar e agredir a ex-companheira. Nesse vídeo, a mulher tenta sair com o carro e o homem se joga contra o veículo. A vítima contou à polícia que, mesmo com medida protetiva, o ex continuava ameaçando. Na semana passada, em Senador Canedo, Ana Caroline Mendes, de 18 anos, foi atropelada junto com um colega pelo ex-namorado. Gustavo Alvarenga Pires, de 31 anos de idade, foi preso. Ele não aceitava o fim do relacionamento. O autor possuía passagem por tráfico de drogas e ameaça. As equipes, ao verificarem o veículo deste indivíduo, encontraram uma grande quantidade de drogas. O indivíduo foi conduzido para a delegacia e autuado por tentativa de feminicídio e tráfico de drogas. O piloto da moto teve ferimentos leves. A recepcionista, que fazia trabalhos como modelo, também tinha medida protetiva contra o ex. Ela passou por duas cirurgias, uma na perna e outra na bacia. A jovem tem previsão de alta para esta quarta-feira, mas a família teme que o pior ainda aconteça. Ele tentou já a primeira, a segunda, nós não vamos esperar pela terceira, né? Gislane, Silvia de Oliveira e o namorado João Paulo, de Deus Nascimento, não tiveram uma segunda chance. Os dois foram mortos a tiros pelo ex-marido da dona de casa. Luciano Luiz Santos foi preso e já tinha feito várias ameaças contra Gislane antes de finalmente cumprir o prometido. A mulher também tinha medida protetiva contra o empresário. Todos os dias, pedidos de ajuda chegam ao Batalhão Maria da Penha. Só no segundo CRPM, em Aparecida de Goiânia, são mais de mil mulheres com medidas protetivas contra os agressores, que são monitoradas. Nós vamos começar a olhar com outros olhos e acompanhar aquela mulher. A viatura vai periodicamente na casa daquela mulher, nós vamos ligar para aquela mulher para saber se ela está sendo, aquela medida protetiva que foi decretada pelo juiz está sendo acompanhada, e também se ela está tendo um amparato de apoio psicológico, a gente faz um encaminhamento para o CRAS, para o CRES. Então, todo aquele apoio social também é prestado pela Polícia Militar, juntamente com os órgãos do Estado. A medida protetiva é um documento expedido pelo Poder Judiciário, que garante à vítima de violência doméstica um acompanhamento feito pela Polícia Militar através do Batalhão Maria da Penha, e também determina o distanciamento do agressor da vítima. Mas nem sempre essa medida é capaz de intimidar o agressor. Para quem trabalha diretamente com casos assim, o maior desafio é quebrar o ciclo de violência em uma sociedade majoritariamente machista. Muitos homens agressores acreditam que estão educando as mulheres, agredindo-as. E as mulheres vão permitindo que as agressões aconteçam e não percebem. Quando elas percebem que estão sendo passíveis de um relacionamento violento, elas já estão vítimas de feminicídio, elas já viraram números e estatística. Então, o primeiro sinal de violência doméstica a mulher tem que denunciar. A mulher tem que sair fora disso. Esse psicólogo orienta sobre um sinal importante de que um relacionamento é abusivo. Ameaças físicas, verbais, morais e dispor à pessoa, elas constituem o primeiro passo para que consequências mais severas aconteçam. Como, por exemplo, de agressão grave, de extorsão, de sequestro e até, infelizmente, muitos casos de feminicídio. Ameaças físicas, verbais, de extorsão, de sequestro e até, infelizmente,